A população de Senador Canedo lotou a Praça Criativa Central no último sábado. Esta foi a segunda edição do projeto Balanço Geral nos Bairros, com presença de grande público, desde que começou a pandemia. A edição de número 133 começou cedo e ofereceu uma série de serviços gratuitos promovidos pelas empresas parceiras e pela Prefeitura. Crianças e adultos aproveitaram para se vacinar contra o sarampo e a influenza. A Secretaria Municipal de Saúde promoveu atendimentos como a medição de pressão, serviço odontológico e exames de glicemia. Vê a nossa cidade cada vez mais feliz recebendo mais essa edição e vendo que o Senador Canedo está ficando cada vez melhor. Com essa edição, então, do Balanço Geral, o povo hoje é só festa. Empresas parceiras levaram lazer para as crianças e serviços nas áreas de saúde e pedagogia. Hoje a gente está aqui com o curso de pedagogia, nós trouxemos muitos jogos, jogos de raciocínio lógico, jogos de linguagem, pintura com tinta, com lápis, para criatividade. O projeto Vício Tem Cura da Igreja Universal também marcou presença, levando informações e atendimento. Estamos atendendo as pessoas que têm um vício ou que têm um familiar nos vícios. E cada integrante do projeto Vício Tem Cura, eles teve problemas com vício. Nós temos aqui pessoas que eram moradores de rua e hoje estão vivendo com família, têm o seu trabalho, hoje têm uma vida transformada. No palco, o apresentador Oloares Ferreira, Débora Lira e Tiauzinho Ranca Toco animaram o público. Como é a coreografia? O que é isso, Tiauzinho? 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 Para garantir a segurança de todos, a Tectron providenciou a presença de profissionais preparados. Estamos aqui hoje para garantir um local seguro, limpo, também estamos na limpeza. Eu quero estender o convite para você, que é síndico, gerente, dono empresário, para que nós possamos formular uma proposta para vocês, para fazer a segurança da sua empresa, do seu condomínio. E já que é dia de festa, não poderia faltar música boa. O evento foi animado pelas duplas Hugo e Raí. Eu estou bebendo aqui em casa e estou chamando todo mundo, só não entrei, ex-amigo corno e vagabundo. Arthur Isaac Você é fogo, eu sou a gasolina Não vejo a hora de te assumir Os cantores Matheus Andrade E o passatempo dele é pra ser raiva e o meu era pra ser amor Johnny Christian Marcela Murphy E eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração E ainda teve show da dupla Vitor e Neto Mas o momento que todos mais esperavam foi o sorteio dos grandes prêmios O primeiro felizardo foi o Júlio Araújo Barros, morador da Vila Matinha, em Senador Canedo Ele levou materiais de construção da irmã Soares Como é que foi quando ouviu o seu nome? Bom demais O que você vai levar pra casa então? Eu levou os materiais dos irmãos Soares O senhor estava precisando, mora em casa própria? A casa é própria, só que eu quero acrescentar mais alguma coisa, fazer uma salinha Fazer uma reforma lá no meu barracão da minha menina Vai conseguir então fazer essa reforminha na casa? Tranquilo, graças a Deus Um ganhador na hora oportuna pra ele, né? Precisando fazer uma reforma Morador de Senador Canedo, né? Tudo coincidiu pro lado do Boia Ele tava bem na frente, olhando e falou, é eu, é eu Falei, cara, ele acreditou e ganhou O enxoval dos sonhos da Bem Me Quer foi para o John Carlos O operador de máquinas está sem emprego E segundo ele, quem amou o prêmio foi a mulher dele Ela ama fazer esse negócio Vai ser o maior dia da alegria dela, vai ser esse dia Pra nós é muito bom dar esse prêmio pro John e pra esposa Ele vai realmente renovar o enxoval da casa dele Estamos muito felizes Na sequência, a Unievangélica presenteou a Beatriz com uma bolsa de estudos integral Quando você ouviu o seu nome e soube que ia ganhar a bolsa, qual foi o sentimento? Nossa, quando falou rua do sol, eu já grifei, é eu, é eu Nossa, muita emoção Eu passei a semana toda falando pro meu esposo que eu ia vir e eu ia ganhar Nós vamos realizar o seu sonho Aqui na Unievangélica você tem um curso de gestão hospitalar Com esse curso que é feito em dois anos, no conforto da sua casa Você não precisa se dirigir até a faculdade Você precisa ter acesso ao computador Você em dois anos vai ser gestora de um grande hospital O caminhão de prêmios da Novo Mundo fez a alegria do Anderson e toda a família Nossa, eu fiquei muito feliz Estou feliz até agora, achei que estou tremendo aqui Mais feliz ainda quando receber tudo em casa? Com certeza, com certeza Eu agradeço a Deus e vocês também, né? Praticamente ele vai trocar a cozinha dele inteira É uma cozinha completa que ele já vai trocar lá direto, tá? Mas é muita coisa Eletrodoméstica Eletrodoméstica, eletroportátil, utilidades para o lar São bastante coisas dentro do caminhão Quem levou pra casa um ano de compras grátis no supermercado Estático Foi o Adailton Ao lado do filho de 11 anos, o Arthur, ele comemorou Na hora que falou residencial, a gente já levou aquele impacto Estava aí minha esposa e o menino E só foi esperar o nome, torcer E graças a Deus fomos sorteados Vai ser uma grande ajuda para o orçamento da família? Demais, é uma grande ajuda Acredito que para a grande maioria da população, né? Para nós é uma grande satisfação Porque você vê que é uma família agora Que vai receber esse um ano de compras grátis, né? Então ele vai poder ficar aí Comprando tudo para a sua casa Esse período todo Agora é só esperar pela próxima edição Que certamente vai ser marcada por muita festa Música e prêmios Música e prêmios Música e prêmios